Um, dois. Acho que um dá. É, pega um. Feijão também um pouco, olha lá. Uns dois só. Dessa marca aí. Dessa marca aí. Caixaco. Feijão carioca. Não, não é feijão carioca, não. Todos é feijão carioca. Feijão em Polio São João. Em Polio São João. Bom, esse que é a marca. Em Polio São João. Você comprou esse aqui aonde? Você que comprou. Não fui eu. Em Polio São João, tá bom. Bom. Uma, duas, três, quatro. Não precisa, né? Tem um pacote cheio lá. É, eu não vou comprar. Esse aqui tá aqui. Esse aqui tem que trazer uma caixa de leite. Eu não ia comprar uma caixa. Eu ia comprar assim, uns cinco, seis. Não, eu não ia comprar. Uma caixa. Cinco, seis. Caixinha, tá bom. É só isso, então? A vida dos velhos é olhar a dispensa. Não, nem se tá do certo. Uma, duas. Ah, sim. Onde vocês vão comprar? Três. Não nega. Não sei. Onde que eu vou falar, eu vou. Três. Então, vê onde vocês for. Quatro. Se tem velho número cinco. Traz uns dois pacotes pra mim. Tá bom, meu caro. Depois eu compro uns dois pacotes. Então, são essas plantas feitas? Ah, às vezes tem banana prata também. Mais um pouquinho. Ó, veja aqui. Ah. Mas passa aquilo aí vai lá no Belinelli. Depois de lá, vai lá no cemitério. Ah, aí fica muito sol quente. Ah? Aí vai ficar muito sol quente. Não tá só quente. Mas cês tem lá no estante? Não. Ah, não sei. Dobra. Dá uma olhada mesmo, assim, não precisa mais coisa. Um refrigerante pra deixar aí. Tá bom. Tomate. Ah, deixa eu comprar um pouco de limão, né? Limão, tomate. Eu comprei esses dias. Eu comprei lá em Araraquara. Tem ali bastante. Limão não pode comprar muito. E ele estraga. Que coisa mais fofa. Ó. Só o cachiminho de cerveja tá ali, viu? Eu não. Lá na geladeira, ele fala. Ó, essas daqui... E aí, ó... A CIDADE NO BRASIL